Ô maluco, ô maluco, ô biscovata, ô biscovata, ô biscovata, ô maluco, ô zé gotinha, zé gotinha, zé gotinha, zé gotinha Eu já falei pra você que esse zé gotinha vermelho é uma bosta, você fica falando que esse zé gotinha vermelho aí é bom, é bom bosta nenhuma Ô vem aqui atrás comigo, doido Eu queria falar uma coisa sobre esse jogo e esse jogo aqui foi desenvolvido por brasileiros, sabe? É um jogo totalmente brasileiro Você escutou isso? O que? Eu não escutei direito não Você não escutou nada Ô doido, eu tô ficando maluco, você escutou? Não, eu não escutei nada Você escutou isso agora? Não, não tô escutando não Ô doido, você tá ficando maluco, doido Você tá muito surdo, doido Não, doido, eu vou entrar mais, por favor, se dá um grito vai estourar Ô zé gotinha, seu porcaria Olha pra cá É o que? Você tá escutando não, maluco? Agora eu tô escutando Você escutou agora? Você escutou? Eu te falei, eu te falei aí, ó Ô doido Ah, né, eu tô fraquinho, velho Eu ia ser muito engraçado se eu te matasse Vem pro fight, vem pro fight Vem, 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 vem Você acha que meus bracinhos de dinossauro não te aguentam? Vem cá, então, só porque ele é pequenininho Vem, vem, toma aqui, toma aqui Pera aí, então, você tá achando que isso aí vai te defender, né? Tá achando que isso aí vai te defender Quem foi? Quem foi? Quem foi? Essa caixa maldita aí, ó Vem cá, velho Cadê? Cadê essa caixa? Vou... Agora essa caixa vai ver, doido Pera aí, vem aqui sua caixa safada Vem cá, vem cá Tá fugindo, né? Tá fugindo, né? Caixa porcarada Caixa fugindo igual um maluco Ah, velho, tô aqui tá mó forte, velho Tô mó fraco Oi, Haced Tu pode resolver isso aí pra mim? Ô, desgrama Esse cara, doido Fica lançando esses poder aí E aí, Haced Tomou o fraco, pode resolver isso aí? Resolve isso aí, fazendo o favor aí pra mim Não, pera Eu acho que eu fiz o contrário Caraca, doido Eu ganhei... Eu ganhei muito bode Eu ganhei as conquistas tudo Deixa eu ver 5 bilhão de bode, doido Ó, caraca Eu fiquei com o negócio tudo preto Cadê você, Tuaque? Vem aqui agora Tá fugindo, né? Deixa eu só testar Deixa eu só testar Vem aqui, deixa eu ver Olha essa aura marcela Caraca, a aura branquinha, velho Eu sou mais forte agora Peraí, eu vou aparecer ali nos placares Ah, não tem placar de força aqui Pera, cadê, Tuaque? Ô, desmissão Ô, desmissão Vem cá, Tuaque Ô, desmissão Tá correndo, né? Tá correndo, né? Vem cá Vem, vem Tá aguentando não, né? Ai, que delícia Ô, Hayter, tacou o cocôzinho em você Cocô? Ah, não, isso é mais humilhação Tacar um pedaço de cocô em você Vou tacar um cocôzinho na caixa Vou te dar um soco, então Você acha que esses bracinhos aqui Não aguentam nada não, né, seu otário? Vem aqui, então Vem cá, vem cá Não aguentam não Peraí, então Vem cá, vai essa rachada aqui, ó Ó, o Dick Dama Pum Cadê? Foi pra cima, ó Como assim? Não, o Dick Dama foi pra cima Ai, estourou Caraca, que lindo, mano Que lindo, que lindo O que foi? Dick Dama Vem aqui, pega essa aqui, então Pega essa aqui, então Mano, olha o tamanho disso, velho Que foi, que foi? Aperta X Aperta X Mentira que você me deu o poder especial Que ainda não informou Que ainda foi revelado no mapa ainda Caraca, mas tem o Hasted Matei o Hasted, doido Pra quem não sabe O Hasted é o desenvolvedor É o programador aqui do jogo É o mesmo programador do Slash Master Vocês lembram daquele jogo simulato brasileiro Então, ele criou aqui o Slash Master E também criou esse daqui Essa caixa aí Tá, beleza Ô, Hasted, vamos fazer o seguinte Me seta um monte de moeda aí Que eu tô precisando de moeda Pra comprar umas coisinhas aqui Aqui, ó Deixa eu vir aqui no ginásio Eu vou aparecer no top Ah, é, eu vou aparecer no top, né Aqui no ginásio Tem uma coisa muito interessante Que é essas coisas aqui Cada vez que eu compro esse aqui Eu fico mais Tipo, eu tô andando bem devagar Se eu equipar um trem daquele ali Eu vou Eu nem vou andar Entendeu? Eu vou Mano, vamos lá Você vai ver Misericórdia doido 203 oxi Meu Tá, vamos lá Eu posso comprar esse daqui Aí depois eu posso comprar outro, né Vou comprar o Iron Só pra vocês darem uma olhada Ó, tá equipado, né É tipo uns negócios Que faz você ficar mais lento Mas ao mesmo tempo Você treina mais rápido Olha isso, doido Mas eu vou fazer o seguinte Já que a gente é amigo do dono A gente é amigo do programador A gente faz o seguinte Vamos equipar este daqui Ah, que delícia Que é o último Ah, você quer aprender a sair voando? Ó, eu vou te ensinar Não, calma Calma Fica parado no chão Fica parado aí no chão Agora, ó Você aperta W W Ô, doido Nossa, o cara me trollou, velho O cara me trollou, mano O cara me trollou, doido Eu saí fora do mapa, velho Peraí Meu Deus, doido O que você fez? O doido tá muito rápido Eu acho que eu bloqueei, cara Que legal, velho Agora eu tô no Rank Plays Aí, ó Vocês tão farmando pra caramba Eu já tô no Rank Player número 1 Tô lembrando que isso vai ser resetado Depois que eu acabar o vídeo, infelizmente Ice Skill Que seria, no caso, o Rebirth Que ainda não foi lançado Vai ser lançado no próximo update O mapa é bem legal É muito bom mesmo Mano, eu tô muito rápido Eu tô muito rápido Aqui, ó Tem uma Tem duas Tem três Tem quatro Tem cinco Tem seis Tem seis Seis ilhas pra você descobrir Tá, beleza E cada ilha tem uma coisa muito interessante Aqui Meu Deus, eu lancei um poder Ai, caraca, que doido, mano É muito bonito os poderes Parabéns, gente Ficou muito bom mesmo Tá, é o seguinte Cada ilha dessa tem um requerimento É tipo o Super Power Training Simulator Aqui eu preciso de 100k pra treinar aqui Então, no caso, eu já tenho Eu já tenho quadro em trilhões, né Então eu poderia treinar aqui Tranquilo Mas se você não tiver isso E tentar treinar aqui Você vai pro Beleleu Vai pro Beleleu E pra você ganhar essas coisas aqui, ó Você pode ver que eu já tenho Todas as skills desbloqueadas É muito fácil Você precisa falar aqui com o herói E ele vai te dar missões aqui embaixo Eu acho que deve estar em português É só você bater Você treinar Você usar isso aqui, ó Você ficar aí meio que pacífico Você vai É bem fácil É só você jogar que você vai entender o jogo Tem um herói e um vilão pelo mapa O vilão vai te dar karma negativo E vai te dar as mesmas missões que o herói Caraca Que legal, mano Ó o vilão Então você pode ser um super-herói Ou pode ser vilão No caso, eu já matei tanta gente nesse jogo Que eu tô vilão Tá, aqui a gente precisa de 50k É mais que aquele lá Aquele lá precisava de 100 ou 10k Não lembra? Esse aqui precisa de 50 É bem bonito as ilhas Você pode dar uma olhada Que tá bem bonito Bem construído e tudo Vamos pra próxima Então os girassóis também tem uns prêmios aqui É bem simples São várias ilhas Que você pode ir desbloqueando Ao passar do tempo Eu recomendo você vir aqui no jogo Eu só tô apresentando e zoando aqui O Residio tá dando o comando de admin pra gente Né, Residio? Residio, ó Você fez uma coisa no vídeo do Tuaque Que eu não gostei, doido Ah, também tem pets aqui, né? Você deu pets lendário pra ele Você abriu Peraí, peraí Não, não, não Eu vou ajudar o seu jogo Peraí É, meu horário tá acabando, sabe? Meu horário, né? Tá, deixa eu fazer o seguinte Se eu comprar 3 cartas Eu vou comprar as cartas de robôs Só pra te ajudar, ó 350 robôs, Residio Ó, vou te ajudar, vai Bora, comprou Comprou Quero só ver Cadê? Eu acho que você comprou a Game Pass Eu comprei Não Meu Não, 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 não Tá, de boa, de boa Vamos lá, vamos abrir um aqui Tá, tá, vou abrir um só Comprei, comprei Cadê? Aí, foi, 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 foi Tuaque, você viu lendário? Eu vou zoar da sua cara agora Aí, veio lendário Muito bom esse lendário aqui, doido Sabe qual é o nome dele? Não, é slime Uma bom, doido É o mais raro de todos Sim, é o mais raro, doido Sério Não tô brincando Olha ali Claro, claro Ah, já até sei Nossa, eu ganhei Vou ganhar um branquinho, ó Se liga, vou até de mim Ó, ó Branquinha Porra, vocês me dão o comando aí Me dão o comando aí O quê? Abre três aí, rei Se tu não morar Eu gastei muito roubado Consegui Consegui, nem precisa me dar mais não, seu trouxa Não precisa Peraí Ah, eu peguei o de 20% Ah, que bosta Ah, vai Ô, toque, me dá uns pet boom aí, doido Dá três de aí, manda três de aí Ô, Marcelo Vai bater aqui, seu skin aqui, doido Ah, tá, é mesmo Que legal, peraí Isso, isso é o local do domino Peraí Mano, eu tô muito rápido, doido Até com esses trem aqui Que é muito pesado Eu tô mais lento do que uma galinha Vambora, aí, começa aí, ó O restante falou que vai dar Me dar os baús agora de robô Ah, abriu, abriu Vambora, vambora, vambora Três, três, três Ai, que delícia Ai, gostoso Ai, que delícia, que delícia, que gostoso Só dois lendários só Mas não é nem do melhor Ih, calma aí, calma aí, calma aí Mas não Peraí, peraí Eu só ganhei esse daqui, ó Tá faltando Ai, abriu mais Ai, que delícia Ai, gostoso Lá vamos nós novamente E lá vamos Só lendário É o mesmo lendário Eu não sei Esse chest aqui Pode não ser o melhor Mas esse chest aqui Olha só o quanto de lendário que tem Peraí Esse aqui é o melhor, então Ah, impossível Estadio, me dá esse pet aí Só pra mim ver como é que é Eu acho que é melhor É abrir os chests, não é? Talvez um seis Abre aí tudo Abre uns vinte Eu acho que eu não fiz o corte pra seis Abre tudo aí, meu cara Abriu, abriu, abriu Abriu, abriu Um, dois, três Nossa, doido Nossa, doido Você... Mano, quanto pet doido Caraca, o que você fez, velho? Não quer parar de abrir, não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pera, pera, deixa eu ver Deixa eu ver Caraca, peraí, peraí Cadê, cadê? Aqui, eu acho que eu consegui todos já Do rodo de robô Consegui todos Consegui todos É um porco? Tá imitando o Pig? Meu Deus Me dá, me dá esse daí Não, não, vai ser muito engraçado Me dá esse daí Me dá esse daí Ainda tem dois que eu não peguei Abre cinquenta pra mim Só pra ver Vai ser engraçado Vou colocar no início do vídeo Cinquenta Cinquenta pet Cinquenta pet Vai, vai, vai Cinquenta pet Cinquenta pet Cinquenta pet Cinquenta pet Esse daqui mesmo É o de gema? Exatamente Tem dois aqui que eu não tenho Eu quero esse impossível aí Exatamente 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 É agora, Tuaque Se prepara que eu vou pegar o melhor pet do jogo Abriu Abriu É agora Um, dois, três Três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze Ah, que delícia Ah, gostoso Eu quero o impossível O impossível Hasted Véi, se eu não conseguir cinquenta chest Você tá ficando maluco, hein Agora, 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 lendário, 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 eu não vi nenhum vermelho ainda Mano, tem muito baú abrindo, Tuaque Ele abriu cinquenta baú Ainda tá abrindo Ai, acabou, acabou Eu acho que eu aguento você abrir uns quinhentos pra mim, hein Tô zoando Tô zoando Cadê? Deixa eu ver Eu não ganhei ele, não, Ested Abre mil aí, só pra ver É agora Mil pets É mil Você vai abrir mil pets, meu? Tá ficando doido? Tô zoando Doido, doido, doido Já começou a abrir aqui, ó Noventa e cinco Noventa e sete Ah, consegui, consegui Dois ponto trinta e oito Peguei, peguei ele Cadê ele? Ô, doido, você realmente abriu mil pets Você tá ficando maluco? Você tá ficando maluco? Ainda não deu nem quinhentos aqui Então vai demorar pra aparecer animação Minha skin já tá aqui, atualizada Já estou no primeiro Rhaisted De cada jogo que você lança, a gente tem que fazer uma doideira Ai, que delícia Agora tá travando tudo aqui Tá dando umas quedadinhas de FPS aqui Dá umas travadinhas Enfim, espero que todos tenham gostado Não esquece de passar no canal do Tuaque, canal do Rhaisted E confere o jogo que tá no comentário fixado É isso Tchau, tá? Seus lindos, maravilhosos e gostosos Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto